Você já se imaginou estar tão estressado que ao ir a uma festa começa a dançar e simplesmente não consegue mais parar? O estresse da sua vida é tão grande, você está tão reprimido que simplesmente não consegue se desvencilhar do momento que está se divertindo, dançando, bebendo e simplesmente entra em transe sem conseguir mais controlar seus movimentos por dias a fio? Então, essa parece ser uma situação implausível, não? Mas aconteceu algo parecido na Europa, no início da Idade Moderna. Olá, bem-vindo ao Funil de Histórias, o lugar onde você conhecerá incríveis histórias verdadeiras, ou quase isso. No verão de 1518, na cidade de Estrasburgo, Frau Trófia, uma moradora da cidade, saiu de casa e simplesmente começou a dançar sozinha e sem música, no meio da rua. No início, ela foi encorajada por algumas pessoas que batiam palmas e gritavam a incentivando a continuar, mas não demorou muito para perceberem que havia alguma coisa errada. Trófia não parava de dançar. Ela entrou noite adentro dançando até ficar com sono a ponto de desmaiar e dormir. Na manhã seguinte, quando todos esperavam uma explicação, Trófia simplesmente começou a dançar mais uma vez. O relato mais famoso a respeito desse incidente é do médico suíço Paracelso, que viveu no período da Renascença Alemã e escreveu seu relato em 1530. Segundo Paracelso, no início, a população de Estrasburgo acreditou se tratar apenas de uma tentativa da mulher de irritar o marido. Mas conforme o dia foi passando, viu-se que Trófia estava genuinamente presa naquela compulsão. No dia posterior, algumas pessoas começaram a se juntar à Trófia e logo se percebeu que elas também não conseguiam parar de dançar. No terceiro dia da dança, cessada de modo temporário, unicamente quando os participantes não eram capazes de aguentar mais o esforço físico e caíam no sono, podia-se ver frautrófia encharcada de suor e manchas de sangue em seus sapatos. Esse comportamento bizarro começou a se espalhar e uma semana depois já eram vistas aproximadamente 34 pessoas dançando na cidade. Em um mês, o número chegou a mais ou menos 400 pessoas. Aparentemente, nada faria com que elas parassem de dançar, pois nem mesmo a morte de algumas pessoas por exaustão ou ataques do coração foram suficientes para cessar a dança bizarra. Um jornal da época teria dito que 15 pessoas chegavam a morrer por dia. Mas tão misteriosamente quanto seu início, após quatro meses e várias mortes, a dança simplesmente cessou e as pessoas retornaram à sua vida normal. Esse incidente ficou conhecido como a Praga da Dança de Estrasburgo. Mas o que teria causado essa epidemia de dança? Por algum tempo, acreditou-se que as pessoas da cidade haviam sido vítimas de intoxicação por ergo, um fungo que pode afetar o centeio durante os períodos chuvosos, podendo causar alucinações e contrações violentas quando ingerido. No entanto, essa hipótese foi descartada, pois os efeitos não permitiriam que a dança continuasse por tanto tempo. Promessas religiosas também foram as suspeitas de alguns, mas era óbvio para quem observava que as pessoas não estavam dançando de bom grado. Algo estava acontecendo e, de alguma maneira, elas eram forçadas a isso. Um historiador da medicina chamado John Waller estudou profundamente o tema e concluiu que a Praga de Estrasburgo se encaixa perfeitamente em um caso de histeria coletiva. A histeria coletiva ou histeria em massa é um fenômeno sócio-psicológico razoavelmente comum ao longo da história da humanidade. Podemos dizer, resumidamente, que é uma manifestação psicológica que atinge um grupo de pessoas de um mesmo local ao mesmo tempo, afetando seus comportamentos. Normalmente, a histeria coletiva se manifesta em forma de sintomas de uma mesma doença ou na crença de que algo está acontecendo dentro de um grupo de pessoas, seja uma ameaça, uma benção, uma visão ou algo do tipo. Geralmente atinge grupos sob estresse psicológico e físico, frequentemente atingidas pela fome, pelo cansaço ou ambos. A Praga de Estrasburgo, inclusive, não foi a única epidemia de dança. Durante a Idade Média e a Idade Moderna, outras cidades da região central da Europa também registraram esse fenômeno. E, de acordo com John Waller, é possível verificar que, anos antes de cada um desses eventos, dias difíceis foram vividos. O surto ocorrido na cidade de Aachen, atual Alemanha, em 1374, o segundo mais bem documentado, ocorreu logo após uma enchente devastadora, resultando em uma grande escassez de alimentos e em estresse excessivo, pois, além disso, a famosa peste negra assolava aquela região. Assim, segundo Waller, abre aspas, a ansiedade e os falsos medos dominaram a região. Fecha aspas. Um desses medos está relacionado a São Vito, um siciliano martirizado em 303 d.C., considerado o santo padroeiro dos atores, comediantes, dançarinos e epiléticos. Segundo algumas lendas, São Vito poderia castigar as pessoas, as fazendo dançar compulsivamente até a morte. Durante a epidemia de 1518, os habitantes de Estrasburgo estavam sofrendo mais fome do que o usual devido a uma sucessão de péssimas colheitas, que gerou preços inimaginavelmente altos dos grãos e, ao mesmo tempo, em que doenças assolavam a população, inclusive alguns surtos da famigerada peste bubônica. Segundo Waller, foi na região próxima da porção ocidental do Sacro Império Romano que as epidemias de danças confirmadas ocorreram, pois as populações dessas regiões compartilhavam crenças em comum. Além disso, esses surtos teriam atingido quase sempre as proximidades de cidades afetadas por epidemias de dança anteriores. Outro fator apontado por alguns pesquisadores é o fato da forte religiosidade desses períodos na Europa deixar as pessoas muito reprimidas e sem condições de extravasar seu estresse. Não era proporcionado à população um período de festividades para aliviar o estresse acumulado dos tempos difíceis de enfermidades e fome. Dessa forma, após uma elevação dos já altos níveis de estresse causado por motivos externos, como colheitos ruins, junto ao medo da punição religiosa, como apontou Waller, foi criado o ambiente perfeito para uma histeria em massa personificada nas epidemias de dança. Na Renascença, algumas festas e tradições clássicas que serviam para expurgar os males do dia a dia foram resgatadas, mesmo sem deixar de lado a religiosidade oriunda da Igreja Católica ou das novas igrejas protestantes. E acredita-se que esse fator foi determinante para o desaparecimento das epidemias de danças por toda a Europa. Agora, em determinadas épocas do ano, as pessoas poderiam dançar, beber, comer e festejar por livre e espontânea vontade e aliviar o estresse e os problemas que as afligiam. Até hoje temos essas festividades de libertação, como o carnaval, por exemplo. Mas não é somente o caso do carnaval. O ano novo acabou por se tornar uma celebração ligada à bebida e à libertação, uma celebração que marca uma mudança na vida e alimenta a esperança de que dias melhores virão. Se você gostou dessa história, divulgue o Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.